Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em secreto E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio Entendem bonito E se um grande prazer Tens E se um grande prazer